E aí Oi, pessoal! Vocês se lembram deste culete aqui, ó? Ó, lindo, lindo, lindo. Tem a videoaula dele. O que que eu resolvi fazer agora? Eu quero fazer um cropped pra usar por baixo dele. Eu vou viajar e eu quero muito fazer um cropped pra usar por baixo dele, pra gente colocar com shortinhos jeans, alguma coisinha assim. Então, eu já comecei até a fazer aqui, mas eu vou ensinar a vocês, tá bom? É uma blusinha bem justinha que eu vou fazer pra usar por baixo dele. Vamos lá, então, a nossa videoaula. Mas antes de eu começar essa nova videoaula, eu peço pra vocês aí, quem ainda não é inscrito, se inscreva. Deixa um joinha aí, gente, pra ajudar no meu canal. E ativem o sininho, que assim, quando eu postar nova videoaula, o próprio YouTube avisa vocês, tá bom? Vamos lá, então. A gente vai começar a nossa videoaula pedindo a Deus que nos ajude, nos oriente, que dê tudo certo, tá bom? Vamos lá, então. Vou passar os materiais. Para esse cropped, gente, eu vou usar a linha Charme, que foi a mesma que eu usei aqui, tá? Aqui a sugestão dela de agulha de 2,5 a 3. Eu vou usar a minha agulha de crochê de 2,5 milímetros. Nós vamos precisar de tesoura e marcadores. Vamos começar a nossa videoaula? Bom, gente, pra começar o vídeo, o que a gente tem que fazer pra começar esse cropped de novo vídeo? Você tem que pegar uma fita métrica e medir a circunferência do seu busto, tá? Eu medi o meu aqui e o meu deu 103 centímetros, tá? Porém, eu quero, o meu deu 103, tá? Porém, eu quero que esse cropped fique bem justinho em mim. Então, o que que eu fiz? Eu tirei 8 centímetros. Eu fiz ele aproximadamente com 95 centímetros no total, ó. Mais ou menos aqui. Ele tá medindo 95 centímetros, tá? Porque eu quero ele bem justinho. Não quero ele nada solto, porque eu vou usar embaixo, por baixo desse colete que eu fiz aqui, tá? Então, pra começar essa videoaula, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer a laçadinha inicial, tá? E aqui, eu vou pôr o número correspondente à medida que eu tirei do meu busto, tá? No caso aqui, o meu foi, eu fiz com 95 centímetros. Nesse daqui, os 95 centímetros, deu 190 correntinhas, tá? Eu não vou fazer as 190 correntinhas, porque eu já tenho ele feito aqui a maior parte, tá? Então, eu só vou fazer uma miniatura aqui, e pra vocês terem a noção de como começa, tá? Eu vou fazer um número de correntinhas aqui, aí eu já volto com vocês. Eu fiz um número aqui de correntinhas pequeno, porque eu acho que aqui não tem tanta dificuldade, né, gente? Aí, o que que eu faço? Eu venho caminhando no começo da correntinha, pra que ela não torça. Venho aqui, ó, na primeira correntinha, eu vou introduzir a minha agulha, e eu vou fechar com baixíssimo, tá bom? Aqui, eu vou subir três correntinhas, e eu vou colocar um pontinho alto em cima de cada correntinha. Eu vou colocar um pontinho alto. Gente, eu acho que pra esse cropped, um novelo de linha dá, tá? Eu vou fazer o meu aqui, e aí depois eu falo pra vocês quanto que foi. Eu resolvi fazer assim meio de última hora, né? Então, aqui, pessoal, vocês vão colocar um pontinho alto pra cada correntinha aqui de base, tá? Eu vou fazer a minha aqui, aí, a hora que eu estiver acabando, eu volto com vocês. Lembrando que isso aqui é uma miniatura, tá? É só uma demonstração de como começa. Cheguei aqui ao finalzinho, eu vou contar três correntinhas aqui da... Então, conta aqui, ó, a primeira, a segunda, a terceira correntinha, contadas de baixo pra cima, e vou fechar a minha carreira com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas, laçadinha na agulha, e agora eu vou colocar um pontinho alto pra cada pontinho alto da carreira de baixo, tá? Lembrando, ó, que esse primeiro pontinho aqui, ó, o primeiro, o segundo pontinho é logo após a correntinha aqui, ó, tá? Então, aqui, a gente vai fazer a carreira toda com um pontinho alto em cima de cada pontinho alto da carreira anterior. Eu vou fazer o meu aqui, e eu já volto com vocês a hora que eu estiver acabando, tá bom? Tô terminando aqui minha carreira, de novo, ó, conto de baixo pra cima, uma, duas, três. Na terceira correntinha, eu introduzo minha agulha, puxo, e fecho terminando a carreira com um baixíssimo, tá? Esse aqui, gente, é só uma miniatura, tá? Que eu tô fazendo. E a gente vai proceder, vai fazer as carreiras de acordo com o comprimento que você vai querer fazer. O meu, eu vou medir aqui, ó, aonde fica o cos da minha bermuda ou da calça, até aqui, ó, embaixo do busto, tá? Eu vou fazer, ó, fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreirinhas. Eu acho que aqui já tá bom pra eu começar a fazer a cava, mas eu vou terminar essa oitava carreira aqui, e eu vou experimentar em mim. Olha, gente, é igualzinho que eu fiz a miniatura, tá? Ó, é um pontinho alto em cima de cada ponto alto da carreira anterior. Aqui, se vocês quiserem fazer algum ponto bonito, quiser fazer esse ponto aqui, também pode. Eu acho que fica muito... Pra usar com o colete, pra usar por baixo do colete, eu acho que fica muito empetecado. Então, eu preferi fazer o meu liso. Mas nada impede de vocês fazerem um... Ele trabalhado, tá? Se não for usar com o colete, for usar ele sozinho, pode fazer esse ponto do colete aí. Tá? Eu vou terminar o meu aqui, aí depois eu volto com vocês. Eu vou medir em mim, vou ver se ficou bom essas oito carreiras. Se não, eu faço mais uma ou duas, aí depois eu falo pra vocês. Tô terminando minha carreira aqui, ó. Igual a todas. Venho aqui, conto o primeiro, segundo, terceiro, a correntinha de baixo pra cima, né? Daqui da base pra cima. Introduzo minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. E eu vou fazer mesmo só essas carreiras mesmo pra começar a subir a parte do decote. Então, eu fiz uma, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras, tá? Agora eu vou começar a subir aqui a parte do decote. Nós vamos subir juntas, tá bom? Bom, gente, pra gente começar a fazer os decotes, o que que eu fiz? Eu contei a quantidade de pontos que eu tenho na volta toda. Como eu já falei pra vocês, eu tenho 190 pontos. Então, 190 eu dividi por dois, dá 95. Então, o que eu fiz? Eu contei da onde eu comecei aqui, ó. Das correntinhas até aqui. Contei 95 pontos. E coloquei um marcador, certo? E essa parte que eu comecei aqui, eu vou deixar embaixo do braço, tá? Então, eu dividi assim, a metade. E agora, eu vou dividir aqui, vou achar o meio dos dois lados. Por quê? Porque nós vamos começar a subir individualmente aqui e aqui, tá bom? Então, aqui no meio, como tenho 95 pontos, aqui no meio, dividido por dois, vai dar 47,5. Então, eu vou contar aqui meus 47 pontos e meio, e aí depois eu volto com vocês. Bom, pessoal, aqui, ó, eu contei 47 pontos aqui, 47 pontos aqui, o meinho eu coloquei aqui no meinho dos dois pontos, tá? Atrás também eu fiz a mesma coisa. E agora, a gente vai começar a trabalhar em carreiras de ida e volta, não mais circular, tá bom? Ó, fiz as quatro marcações minha aqui, né, que não precisa. Aqui, o meio da frente e o meio da parte de trás, tá bom? Então, vamos lá começar a fazer as partes da frente e de trás do decote. Bom, gente, ó, da onde você parou aqui, nós não vamos cortar a linha nem nada, tá? Nós vamos subir três correntinhas, vamos virar o nosso trabalhinho, tá? Laçadinha na agulha, eu vou pular esse primeiro pontinho, quer dizer, vou pular esse primeiro que eu comecei, vou pular o segundo pontinho, venho no terceiro, laçadinha na agulha e vou fazer um pontinho alto. Aqui, eu fiz uma diminuição, tá? E agora, nessa carreira aqui, eu vou trabalhar ela toda em pontos altos... Até o lado de cá, ó, passando esse meio aqui e eu vou parar nela chegando aqui, só essa carreira, tá bom? Ó, a hora que eu estiver chegando aqui, eu volto com vocês. Vou fazer mais um pouquinho, é só essa carreira. É pontinho alto em cima de pontinho alto. Eu vou fazer a minha aqui, ó, quando eu comecei, eu dei uma diminuição e lá na frente também, eu vou, lá no, na hora que eu estiver terminando, vai ter outra diminuição também, aí eu volto com vocês. Olha, eu tô chegando aqui na marcaçãozinha do meio, não cheguei ainda lá no final, tá? Ó. Aqui, ó, eu vou fazer o outro pontinho. E pra mim não me perder, eu vou tirar essa marcação daqui e vou colocar aqui no meinho, ó. Tá bom? Ó, só pra mim não me perder. Gente, se vocês quiserem levantar aquela, essa, esse cropped naquela, só assim, ó, terminando aqui no pescoço, é só vocês continuar fazendo isso que eu vou fazer aqui, tá bom? Então, vamos continuar aqui fazendo e eu vou chegar aqui no finzinho e eu volto. Bom, gente, ó, tô chegando aqui no finalzinho, vocês vão fazer até faltar três pontinhos aqui, ó. Um, dois, três. Então, vou fazer mais um aqui, ó. Tá aqui minha marcação e três pontinhos. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma diminuição. Laçadinha na agulha, eu vou pular esses dois e venho aqui na marcação, ó. Pulo esses dois pontinhos, venho aqui na marcaçãozinha minha, ó. Introduzo minha agulha e aqui eu faço um ponto alto. Do mesmo modo que eu fiz aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou fazer o lado de cá também, tá? Agora, aqui, nós vamos começar a trabalhar só esse lado e depois nós vamos trabalhar esse. Então, aqui, ó, eu levanto três correntinhas pra fazer a próxima carreira. Vou virar o meu trabalhinho. Vou pular um, dois, no terceiro pontinho aqui, ó. Eu vou introduzir minha agulha e vou fazer um ponto alto. Ó. Vou fazer as diminuições, sempre de dois pontos na ponta, ó. E agora, ponto alto em cima de pontinho alto. Ó. E nós vamos fazer até esse meinho aqui só, tá? Gente, deixa eu explicar pra vocês. Tem gente que pede pra gente explicar ponto a ponto, mas fica difícil, o vídeo fica muito longo. Então, como a maior parte dos pontos é repetição, a gente procura parar no meio do caminho e voltar só a hora que tá acabando. Porque senão, o vídeo fica muito longo e fica muito cansativo, muito demorado. Então, é por isso que a gente, às vezes, para aqui e volta lá no finalzinho, porque é tudo repetição. Então, é complicado, porque a gente já fazendo assim, os vídeos já ficam longos, né? Imagina colocando ponto por ponto. Então, eu volto com vocês já, já. Olha, pessoal, aqui também, ó. Vocês vão fazer até faltar três pontinhos, ó. Um, dois, três. Aqui tá a minha marcação. Laçadinha na agulha, eu pulo um, dois. Aqui no terceiro pontinho, eu faço um pontinho alto. Ó. Fiz a diminuição. Vou subir três correntinhas, vou virar o meu trabalhinho. Vou pular o primeiro ponto, o segundo, venho aqui, ó. E vou continuar fazendo as diminuições, ó. E vou trabalhando, carreirinha de ir de volta, ir de volta, ir de volta. E isso vai ser feito nas quatro partes, se vocês quiserem fazer as quatro partes iguais. Você não pode fazer a parte da frente assim, e a parte de trás deixar retinha. Fica tipo um tomara que caia. Aí, faz a parte da frente amarradinha no pescoço. Fica lindo também. Depois de terminado, eu vou mostrar as opções pra vocês. Eu vou fazer aqui o meu, até chegar aqui de novo. Aí, eu volto com vocês, tá bom? Aqui também, pessoal, ó. Três pontinhos sem fazer. Laçadinha na agulha. Pulo esse, pulo esse. Venho aqui no último, ó. Faço um pontinho alto. Ó, como que tá ficando. Tá? Aqui, eu subo três correntinhas do mesmo jeito. Viro o trabalhinho. Vou pular o primeiro, o segundo, venho no terceiro e começo a fazer ponto alto em cima de ponto alto. Até chegar lá no finzinho, faltando três pontinhos. Aí, eu pulo dois e faço um ponto alto no último, fazendo as diminuições. Tá bom? Eu já volto com vocês. Ó, aqui igual. Faltando três pontinhos pra finalizar a carreira. Laçadinha na agulha. Pulo um, dois, venho aqui no terceiro e um pontinho alto. Vai diminuindo, ó. Três correntinhas. Viro o meu trabalhinho. Laçadinha na agulha. Pulo o primeiro, o segundo. No terceiro, faço um ponto alto. E assim eu vou fazendo, ó. Ponto alto em cima de ponto alto. Agora que eu chegar lá no finalzinho, eu volto com vocês. Terminando a carreirinha aqui, faltando três pontinhos. Pulo um, dois. Venho no último, introduzo minha agulha. E faço um ponto alto. Subo três correntinhas. Viro o meu trabalhinho. Vou pular um, dois, no terceiro. Ponto alto da carreira anterior, eu faço meu primeiro ponto alto. E assim eu vou seguindo ponto alto em cima de ponto alto. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Terminando a carreira aqui, ó. Três pontinhos pra acabar. Pulo um, dois. Venho no último. Laçadinha na agulha, né? Pra fazer meu ponto alto. Introduzo minha agulha. Faço um pontinho alto. Três correntinhas. Olha como tá diminuindo. Vou virar o meu trabalhinho. Laçadinha na agulha. Vou pular o primeiro, o segundo. Venho aqui no terceiro. E vou continuar fazendo ponto alto sobre ponto alto. Chegando lá no finalzinho, eu volto com vocês, tá bom? Aqui no finalzinho, três pontinhos. Vou pular os dois, venho no último e faço de novo um pontinho alto. Três correntinhas. Vou virar o meu trabalhinho. Vou pular um, dois, venho aqui no terceiro pontinho alto da carreira anterior e vou fazer um ponto alto e um ponto alto pra cada ponto alto da carreira de base. Agora, aqui tá um pouco ponto, dá até pra fazer todos, né, pessoal? Vou pular um, dois, venho no terceiro, faço o meu pontinho alto. Três correntinhas. Laçadinha na agulha. Vou pular um, dois, venho no terceiro ponto e vou fazer meus pontos altos. Um ponto alto pra cada ponto alto da carreira de base. Esse cropped é bem facinho de fazer. Ó, aqui tá faltando três. Um, dois, venho aqui no último. E faço. Agora, aqui, pessoal, tô com um, dois, três, quatro, cinco pontinhos, certo? Se eu quiser fazer a alcinha mais fina, eu vou fazer mais uma diminuição, ó. Um, dois, três. Viro o trabalhinho. Só que daí, ao invés de eu pular dois e dois aqui pra ficar um só, eu vou pular um só e vou fazer um pontinho alto. Um pontinho alto. E um pontinho alto. E aqui, ó, eu vou ficar só com três, tá? Ou com dois, desculpa. Vou pular esse, venho no último e faço um pontinho alto, ó. Agora, aqui, eu vou continuar. Sem fazer diminuição nenhuma, ó. Agora, eu venho aqui em cima desse pontinho. E venho aqui da correntinha e faço um pontinho alto, ó. Eu vou ficar com esses quatro pontinhos aqui pra minha... Pra minha alcinha, tá? Eu quero a minha assim, mas um pouquinho... Não muito fininha, mas também não grossa. Então, ó. A minha alcinha vai ficar com quatro pontos, porque eu acho que é um... Um tamanho bacana, dá pra você usar com a alça do sutiã, ó, tá vendo? Sobe três correntinhas e vai fazendo. Vira o trabalhinho e faz um pontinho alto. Olha, pessoal, como que vai ficando. Tá vendo? E agora, aqui, a gente vai subindo a alcinha do cropped. E depois, aqui, a gente vem fazendo... Então, o que eu falei pra vocês... Se vocês quiserem fazer assim e fazer outra parte aqui. E a parte de trás deixar assim, ó. Vocês podem subir a alcinha aqui e amarrar no pescoço. Ou descer aqui e passar ela por aqui, assim, ó. E amarrar aqui atrás também. Fica bacana. Tá? Mas depois que eu terminar, eu vou mostrar todas as opções pra vocês. Tá bom? Então, agora, eu vou ensinar vocês a fazer o lado de cá. Eu vou fazer mais um pouquinho aqui. Da alcinha. Que aqui não tem segredo, né? E aí, eu volto com vocês, tá bom? Deixa eu ensinar também, gente. Se vocês quiserem fazer mais fininho. Pera aí. Aí, gente, ó. Fez aqui. A diminuição, os dois pontinhos, a diminuição. Faz as correntinhas. Laçadinha na agulha. Venho aqui. Vou pegar aqui no meinho, ó. Faço um pontinho aqui no meinho. Laçadinha na agulha. Aí, eu venho aqui na correntinha, ó. E vou fazer um pontinho. Tá? Aí, eu subo três correntinhas. Viro o trabalhinho. Laçadinha na agulha e venho aqui nesse meinho. Aí, você faz sempre assim, ó. Uma, duas, três. Viro o trabalhinho e pega aqui no meinho. Aí, fica mais fininho, ó. Ó. Também é uma... É um modo de fazer também, ó. Fica bacana também, ó. Laçadinha na agulha. Laçadinha na agulha, viro e pego aqui, não é nesse meinho. Não precisa pegar nas correntinhas. É mais rápido, né? Só que eu acho que pra usar com sutil, ó. Fica muito fininho, ó. Eu já gosto daquele outro jeito que eu fiz. Mas, também, há a possibilidade de fazer esse jeito aqui. Tá bom? Então, vamos fazer o outro lado. Bom, gente. Relembrando, nós viemos fazendo daqui pra cá, tá? E começamos a fazer a parte do bojo daqui pra cá. Pra começar a fazer o outro, então, nós vamos começar daqui do meio, tá? Pra ficar os pontos certinho aqui. Não daqui pra cá. Então, nós vamos começar daqui do meio pra cá. Então, ó. Eu vou começar nesse outro ponto, já que é a partir daqui do meio, né? Que é o meio do cropped. Então, eu vou introduzir minha agulha aqui. Vou puxar a linha. Aqui, eu vou fazer um nozinho. Esse meio vai ficar abertinho aqui mesmo. Depois, nós vamos fechar. Com um pontinho de acabamento, tá? Nós vamos fazer igualzinho nós fizemos o lado de cá. Vou introduzir minha agulha aqui, ó. Vou puxar a linha. Vou fazer três correntinhas, ó. Uma, duas, três. Laçadinha na agulha. Vou pular um, dois. No terceiro, eu vou começar a fazer meu ponto alto. Igualzinho a gente fez o outro lado. Ó. Tá? E aqui eu vou trabalhar... Até faltar três pontinhos pra chegar lá no finalzinho. Eu vou fazer o meu aqui. Aí, depois eu volto com vocês, tá bom? E sempre conferindo os pontos que tiver aqui tem que estar do lado de cá também, tá? Pra ficar bem certinho. Gente, cheguei aqui no final da carreira. Três pontinhos pra terminar minha carreira. Pulo dois, venho aqui no último. Introduzo a agulha. Puxo e faço um ponto alto. Desculpa. Aqui eu tenho 40 pontos altos. E aqui eu tenho 40 pontos altos, iguaizinhos, tá? Subo três correntinhas. Viro meu trabalhinho. E agora, gente, trabalhar tudo igual como eu trabalhei lá. Pulo um, dois. Ponto alto no terceiro. E lá no final, faltando três pontinhos altos. Eu paro, aí eu pulo dois e no terceiro eu faço um pontinho alto. Mas a gente vai fazer junto, porque eu sei que tem bastante gente que fica com dúvidas. Então, vamos lá, tá? Eu volto lá no finalzinho. Cheguei ao finalzinho da carreira. Três pontinhos pra terminar. Pulo o primeiro, pulo o segundo. Venho no terceiro e faço um pontinho alto. Subo três correntinhas. Viro o trabalhinho. Pulo um, dois. Venho no terceiro. E um pontinho alto. E assim eu vou trabalhando. Pontinho alto em cima de pontinho alto. Até chegar lá no finalzinho de novo. E fazer a mesma coisinha. As mesmas diminuições, né? Tanto no começo, quanto no final. Eu volto com vocês lá no finalzinho, tá bom? Faltando três pontinhos pra acabar. Pulo um, dois. No terceiro eu venho e faço um pontinho alto. Três correntinhas. Viro o meu trabalhinho. Pulo um, dois. No terceiro pontinho, faço um ponto alto. E um ponto alto pra cada ponto alto da carreira de base. Chegando ao finalzinho de mais uma carreira, né? Pulo os dois pontinhos da base. Vou no terceiro, que é o último. E faço a minha diminuição, ó. Subo três correntinhas. Viro o meu trabalhinho. De novo, vou fazer a diminuição aqui no comecinho da carreira. Pulo um, dois. Venho no terceiro. E faço um pontinho alto. Pra cada pontinho alto da carreira. De base. Eu sei que é repetitivo, gente, isso. Mas tem bastante gente, gente que é iniciante. Então, eles ficam com dúvidas. Eu tô procurando assim, sabe? Explicar o máximo que eu posso. Mas também tentando não prolongar muito o vídeo, né? Porque senão fica muito, muito grande. Terminando mais uma carreira. Faltando três pontinhos. Pulo dois. No terceiro pontinho, faço meu ponto alto. Três correntinhas. Viro meu trabalhinho. Pulo dois pontinhos de base. Venho no terceiro. Faço uma diminuição aqui também. E ponto alto sobre ponto alto. Terminando aqui mais uma carreira. Três pontinhos. Venho no... Pulo dois. Venho no terceiro. E faço mais uma diminuição. Três correntinhas. Pra subir. Viro meu trabalhinho. Pulo o primeiro, o segundo ponto da base. Venho no terceiro. E um ponto alto pra cada ponto alto da carreira de base. Gente, essa é a sétima carreira que eu tô fazendo. Na oitava carreira, eu vou fazer diferente do que eu tinha feito aqui, ó. Até... Eu coloquei até uma marcaçãozinha aqui. Eu acabei desmanchando o meu. Achei que assim ficou melhor. Então, aqui, ó. A sétima carreira, nós vamos fazer igual, ó. Duas diminuições aqui. Duas diminuições aqui, ó. Pula dois. Venho no último. Faço um pontinho alto. Agora, na próxima, que nós vamos ter... Nós vamos fazer diferente. Eu subo três pontinhos altos diferentes só na diminuição. Ao invés... Vocês podem fazer daquele jeito lá que eu ensinei também. Ao invés de pular dois pra diminuir, eu vou pular um só. Ó. Eu vou pular esse, venho nesse aqui e vou fazer uma diminuição só. Ó. E no final também. Eu vou trabalhar... Até faltar um pontinho. Ó. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Tá faltando dois pontinhos só, não três. Aí, eu vou pular um e venho no último e faço um e faço uma diminuição. Três. Correndo. É só isso, gente. Ao invés de deixar dois, eu resolvi deixar um só no finalzinho. Vou pular esse aqui só. Não vou pular dois. Vou pular esse e venho no próximo. Só pra ter um pouco mais de carreiras. Ó. Aqui, tá vendo? Pulo um, venho no outro. Três correntinhas. É só isso, gente. Só pra ter uma carreirinha ou duas a mais, não sei quantos que deu a mais. Vou pular o primeiro, venho no segundo. Venho aqui, ó. E... Não, aqui só um. Nessa última carreirinha, nós vamos ficar só com o pontinho do meio, as correntinhas de um lado, o pontinho do meio. Vou pular um, venho aqui no último, ó. Aqui, ó, fiquei com praticamente três. Agora, aqui, eu vou subir minha, a minha alcinha, ó. Três, é, três correntinhas. Venho aqui no pontinho do meio sem pular nada. E venho aqui nas correntinhas e faço um pontinho alto. Uma, duas, três. Eu achei que ficou assim na espessura da alça do meu sutiã. Três correntinhas. Viro o trabalhinho. Venho aqui no pontinho alto do meio e faço um pontinho alto. E venho nas correntinhas e faço um pontinho alto. Três correntinhas. Viro o trabalhinho. Um pontinho alto no pontinho alto do meio. E um pontinho alto nas correntinhas. E assim eu vou fazendo. Nesse daqui, eu fiz, quer ver? Mas não medi ainda pra ver se tá bom. Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze carreiras. Mas ainda não medi em mim pra ver se tá bom. Eu vou fazer aqui minhas carreirinhas, depois eu volto com vocês. Olha, pessoal. Eu fiz ali dobradinho, ó, pra vocês verem. Os dois lados iguaizinhos, ó. Então, o que eu falo pra vocês é isso, ó. Se vocês quiserem fazer, seguir calcinha reta aqui, ó. Não fazer a parte de trás igual a parte da frente. Também pode, ó. Segue calcinha aqui. Só que daí vocês fazem a alcinha maior, né? Ou pode cruzar ela também, né? Como aqui tá pequeno. Mas no caso, vamos supor, cruzar ela aqui atrás também fica muito bonito. Ou amarrar aqui no pescoço. Só que aqui eu acho que fica caindo, né? Mesmo estando bem justinho. Então, olha que lindo que tá ficando. Olha que lindo que fica. Agora aqui a gente vai... Eu vou fazer a parte de trás. Eu acho que não tem necessidade da gente fazer de novo, né? Porque eu vou fazer igualzinho a frente. Aí depois eu volto com vocês pra ensinar os detalhes aqui, tá bom? Bom, gente, ó. Terminei as quatro partes, ó. Eu fiz a minha alcinha aqui, ó. Com três pontinhos altos, né? Cada uma. Agora nós vamos costurar. Eu vou costurar ela com a agulha de tapeceiro, tá? Eu não coloquei na... Não falei na lista de material, mas nós vamos precisar da agulha de tapeceiro. Bom, gente. Eu virei aqui pro lado dos avessos, né? E só vou costurar aqui, ó. Vou passar a agulha aqui, ó. Nos três pontinhos, ó. Costurando bem, vou voltar. Pra ficar bem firme, né? Pra não correr o risco de... Tô voltando. Prontinho, tá? Aqui eu vou dar um nozinho. Aperto bem, já posso cortar minha linha aqui, ó. E vou fazer igual do outro lado. Ó, aqui. Esse é o lado direito. Tá? Vamos fazer o outro agora. Ó, a mesma coisa eu vou fazer aqui. Costurando os três pontinhos, ó. Tá meio difícil aqui. Minha câmera tá de lado, gente. E agora eu vou voltar costurando igual eu fiz no outro, ó. Ó. Quero um pouquinho só. E aqui, ó, vou dar o meu nozinho. Aperto bem. Se quiser passar mais uma vez pra ficar bem firme. E posso cortar minha linha aqui. Agora a gente vai pôr no direito e nós vamos começar a fazer os acabamentos, tá? Bom, pessoal, agora eu vou fazer o acabamento da parte de cima. Da parte de baixo eu vou fazer um outro acabamento, que não vai ser esse. Tá, ó. Inicio dando o meu nozinho. Introduzo a agulha onde eu dei o nozinho, venho, vou subir três correntinhas. Dentro aqui desse mesmo buraquinho, eu vou colocar mais dois pontinhos altos. Um. Dois. Venho aqui, ó. Eu não tenho os meus dois pontinhos altos aqui, eu venho nesse pontinho alto aqui, ó. Introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Subo três correntinhas. Faço mais dois pontos altos nesse mesmo ponto alto. Venho aqui, ó, nesse mesmo pontinho alto da outra carreira, ó. Introduzo a minha agulha e faço um ponto baixo. Assim a gente vai fechando aqueles espaços que ficaram das diminuições, ó. Venho na carreira seguinte, introduzo a minha agulha aqui e faço, ó. E assim a gente vai fechando todo aquele espacinho que ficou das diminuições. Venho aqui no próximo. Olha que lindo ficando. E assim eu vou fazendo por toda a volta. Pega sempre no pontinho alto. Ó. Venho aqui. Tá bom, pessoal? Eu vou fazer aqui a minha volta toda. A hora que eu estiver acabando, eu volto com vocês. Agora, eu tô chegando aqui, ó, na parte da alça. Eu fiz no último ponto alto. Agora, eu venho aqui, ó. Nesse, não tem um pontinho alto? Eu venho aqui, ó. Na parte de cima do ponto alto. Três correntinhas. Mais, mais dois pontinhos altos dentro da parte de cima do ponto alto. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. De novo. Vem em cima aqui, ó. Na parte de cima, na cabeça do ponto alto. Eu vou fazendo. Três correntinhas. Dois pontinhos altos dentro do mesmo espacinho. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Nesse pontinho aqui da parte de cima do ponto alto. Faço um pontinho alto. Isso aqui é a alça. Olha que bonitinho que vai ficando. É um acabamentinho fácil. Rápido. E fica muito bonito. Ó. Eu vou continuar o meu aqui. Olha. Já acabei toda a parte de cima. Aqui, ó. O decote, as mangas. A alcinha. Olha que lindo que ficou. Vou... Vou tirar aqui pra vocês verem melhor. Tá? E agora, eu vou fazer um acabamentinho nessa parte de baixo aqui. Tá bom? Então, vamos lá começar aqui. Eu vou começar por onde eu comecei aqui, ó. Tá? Quando eu comecei, onde eu terminei. A gente vai introduzir a agulhinha aqui. A linha, né? Vou puxar aqui. Vou fazer o meu nozinho inicial. Vou colocar a agulhinha aqui no mesmo lugar que eu introduzi a linha. Vou puxar. E aqui, eu vou fazer cinco correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou pular. Deixa eu só ver se tá do lado do direito, tá? Vou pular. Um, dois, três. No quarto pontinho, eu vou introduzir a agulha. Vou puxar e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular. Um, dois, três. No quarto pontinho, eu introduzo a minha agulha. Puxo e faço um pontinho baixo, ó. Eu vou fazer pela volta toda, essas correntinhas, essas argolinhas com correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Um, dois, três. No quarto pontinho alto da carreira de base, eu faço um pontinho baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três. No quarto pontinho alto, eu introduzo a minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Olha como que vai ficando. Vou fazer de novo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Um, dois, três. No quarto pontinho, eu introduzo a minha agulha e vou fazer um ponto baixo. E assim, eu vou fazer pela volta toda. A hora que eu chegar aqui de volta, eu volto com vocês. Estou acabando aqui, ó. A minha volta. Venho aqui aonde eu comecei, introduzo a minha agulha, vou puxar e vou fechar com um baixíssimo. Pera aí. Fiz, ó, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui, ó, onde eu introduzi minha linha pra começar e fecho aqui com um baixíssimo. Tá difícil, mas a gente consegue. Agora, eu vou caminhando aqui, ó, pelas correntinhas com ponto baixíssimo. Até a terceira correntinha, ó. Uma, duas, três. Aqui, eu vou fazer cinco correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer esse bico aqui, ó. Tá? Venho aqui na próxima, no próximo espacinho de correntinhas, introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha. No próximo espaço de correntinha, eu vou colocar oito pontos altos. Deixa eu só conferir aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito pontos altos. Isso mesmo. A gente esquece, gente. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E oito. Venho na próxima correntinha aqui e faço um pontinho baixo. Agora, eu faço cinco correntinhas de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho no próximo espacinho de correntinhas e faço um pontinho baixo. Ó, novamente, laçadinha na agulha, já venho aqui pro próximo espacinho de correntinhas e vou colocar novamente oito pontinhos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Venho no próximo espaço de correntinhas. Venho no próximo espaço de correntinhas e faço um ponto baixo. Olha como que vai ficando. E assim, gente, eu faço pela volta toda, ó. Faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho no próximo espaço de correntinhas, faço um pontinho baixo. Laçadinha na agulha, já venho direto aqui pro próximo espaço de correntinhas e coloco novamente oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Venho pro próximo espaço de correntinhas, introduzo minha agulha aqui, puxo e faço um ponto baixo. Cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e um pontinho baixo no próximo espaço de correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui pro próximo espaço e coloco de novo oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Venho pro próximo espaço de correntinhas, introduzo a agulha, faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Venho pro próximo espaço de correntinhas, mais um ponto baixo. Laçadinha na agulha, próximo espaço, oito pontos altos, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui, ó. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira, tenho minhas últimas correntinhas aqui, ó. Introduzo minha agulha, vou fazer um ponto baixo. E aqui, gente, como já tinha as correntinhas aqui e eu caminhei aqui, então, o que eu vou fazer? Pra não fazer nova correntinha, eu vou vir aqui, ó, mais ou menos aqui no meinho da onde eu fiz os pontinhos... Baixos, não. Baixíssimo, eu introduzo minha agulha, puxo e fecho com baixíssimo. Isso aqui vai ficar embaixo do braço, então, não vai aparecer. Agora, aqui, ó, eu caminho de novo com baixíssimos... Até a terceira correntinha, ó. Agora, aqui, eu não vou fazer mais correntinhas, laçadinha na agulha. Eu venho aqui, ó, no primeiro pontinho alto da carreira anterior, vou fazer um ponto alto. Vou fazer três correntinhas, que aqui eu vou fazer um picôzinho. Volto aqui, ó, nessas duas correntinhas aqui, ó, nessas duas laçadinhas. Laçadinhas, puxo elas duas, fico com duas na agulha, puxo duas. Laçadinha na agulha, venho aqui pro próximo pontinho, ó. Faço um pontinho alto. Três correntinhas. Vou fazer bem pertinho. Aqui, ó, tem duas laçadinhas, ó, uma e duas. Vou puxar, vou laçar a agulha, vou puxar, vou tirar as duas. Vou ficar com mais duas e tiro as duas. Laçadinha na agulha, venho no próximo ponto alto, vou fazer um outro ponto alto. Três correntinhas. Não dou laçadinha, não, gente. Volto aqui, ó, nessas duas laçadinhas aqui, puxo elas duas, fico com duas e puxo as duas. Agora sim, laçadinha na agulha, venho no próximo pontinho, vou fazer um pontinho alto. Três correntinhas. Venho aqui, ó, nas duas laçadinhas. Puxo duas, puxo duas. Laçadinha na agulha, venho no próximo pontinho alto e faço um pontinho alto. Três correntinhas, ó, vou fazer bem pertinho. Venho aqui, ó, nessas duas laçadinhas aqui, ó. Vou puxar elas duas, vou ficar com mais duas na agulha, puxo as duas. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no próximo pontinho alto. Faço um pontinho alto. Três correntinhas. Volto aqui, ó. Nas duas laçadinhas aqui, ó. Puxo as duas, fico com mais duas, puxo as duas. Laçadinha na agulha, venho, vou fazer outro pontinho alto. Três correntinhas. Volto nas duas argolinhas aqui, ó. Nas duas laçadinhas. Puxo as duas, puxo as duas, puxo as duas. E venho, finalmente, para o último ponto alto dos oito. E faço um ponto alto. Venho aqui, ó, nas argolinhas de cinco correntinhas e faço um pontinho baixo. Olha que lindo que fica. Eu acho muito bonito esse bico. Tanto trabalhado como bico, como trabalhado como ponto, como esse aqui, ó. Eu acho ele muito lindo. Então, vamos continuar aqui. Vamos pro próximo. Aqui. Já dou a laçadinha na agulha, já venho aqui pro meu primeiro pontinho, ó. Introduzo minha agulha, puxo e faço um pontinho alto. Três correntinhas. Vou fazer bem devagarzinho, tá? Venho aqui, ó, nas duas laçadinhas do ponto aqui embaixo. Vou puxar as duas laçadinhas, fico com mais duas e puxo as duas. Laçadinha na agulha, venho pro segundo ponto alto e faço outro ponto alto. Três correntinhas, ó. Venho aqui, ó, no pezinho das três correntinhas. Tem duas argolinhas, introduzo a agulha, puxo as duas. Fico com duas, puxo as duas. Laçadinha na agulha, venho pro terceiro pontinho. Faço um pontinho alto. Três correntinhas, volto aqui, ó. Nas duas argolinhas, puxo as duas, puxo as duas. Laçadinha na agulha, venho aqui no outro pontinho. Faço um pontinho alto. Três correntinhas. Vem aqui, ó. Quando eu comecei os pontinhos, as três correntinhas, puxo as duas argolinhas e puxo as duas argolinhas. Laçadinha na agulha, vou pro próximo ponto alto da carreira. De baixo, eu faço um pontinho alto. Três correntinhas. Vem aqui, ó, de novo. E vou para o próximo ponto alto e faço um pontinho alto. Cada pontinho alto aqui, ó, vai ser intercalado por um picôzinho. Três correntinhas. Volto aqui, ó. Puxo duas, puxo duas, laçadinha na agulha, vou pro próximo pontinho alto. Faço um pontinho alto. Três correntinhas. Volto aqui, ó, nas duas laçadinhas. Puxo duas, puxo duas. Três, e vou para o último ponto alto e faço um pontinho alto. Venho aqui no espaço de correntinhas, de cinco correntinhas, introduzo minha agulha e faço um pontinho baixo. Laçadinha na agulha, já vou pro próximo ponto alto do outro desenho. Puxo, introduzo minha agulha e puxo e faço um pontinho alto. Três correntinhas. Venho aqui, ó, nas duas laçadinhas. Faço um picô. Laçadinha na agulha, venho pro segundo pontinho, faço um pontinho alto. Três correntinhas. Venho aqui, ó, nas duas laçadinhas. Puxo, puxo. Laçadinha na agulha, venho pro próximo pontinho alto e faço um pontinho alto. Três correntinhas. Venho nas duas argolinhas, puxo as duas, puxo as duas. Laçadinha na agulha. Mais um pontinho alto. Três correntinhas. Volto aqui, ó. Puxo duas, puxo duas. Laçadinha na agulha, vou pro próximo pontinho alto. Três correntinhas. Venho aqui, ó. Puxo as duas laçadinhas e puxo as duas. Mais uma laçadinha na agulha, venho pro próximo pontinho alto. Três correntinhas. Venho nas duas laçadinhas. Puxo e puxo. Venho aqui, ó. O penúltimo ponto alto. Faço um pontinho alto. Três correntinhas. Venho nas duas laçadinhas aqui, ó. Puxo, puxo. E venho aqui pro último pontinho alto. Venho pro espaço de correntinhas e faço um pontinho baixo. Tá bom, gente? Eu vou fazer o meu aqui. E a hora que eu acabar, eu volto com vocês. Tô terminando aqui, ó. A minha carreirinha. Vou fazer os últimos dois pontinhos, ó. Três correntinhas. Venho nas duas argolinhas aqui, puxo as duas. Puxo as duas. E venho aqui, ó. No último pontinho alto, introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto alto. Venho aqui onde eu comecei, ó. Introduzo minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. Bom, gente. Quem quiser parar por aqui, pode parar. Como eu me empolguei, eu vou fazer mais uma carreirinha. Olha que lindo que ficou. Olha. Eu vou começar a fazer mais uma. Se eu não gostar, eu paro. Mas eu me empolguei, achei que ficou muito lindo. Então, eu vou fazer mais uma carreirinha. Então, vamos lá começar. Vou dar a linha aqui. Vamos puxar aqui. Quem quiser parar por aqui, é só cortar a linha e arrematar, tá bom? Então, aqui eu vou fazer assim, olha. Eu vou subir três correntinhas, que equivale a um pontinho alto. E mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular esses dois rococós aqui, venho nesse pontinho alto e faço um pontinho baixo. Vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular agora esses três rococós aqui. Venho nesse pontinho alto aqui, olha. Vou fazer um pontinho baixo. Vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Agora, eu vou dar uma laçadinha na agulha. Eu venho aqui, ó. Nesse encontro aqui dos pontos, eu vou fazer um pontinho alto. Olha como que vai ficar. Tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer mais um pouquinho. Cinco correntinhas. Cinco correntinhas. Eu vou pular esses dois rococós aqui primeiro. Venho nesse pontinho alto aqui, ó. Introduzo minha agulha, puxo e vou fazer um ponto baixo. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Cinco correntinhas. Agora, eu vou pular um, dois, três rococós no ponto alto próximo ao terceiro, né? Depois do terceiro rococó, eu venho aqui, ó. Introduzo minha agulha, puxo e vou fazer um ponto baixo. Cinco correntinhas. Laçadinha na agulha. Venho aqui, ó. Na junçãozinha, introduzo minha agulha e vou fazer um pontinho alto. Cinco correntinhas. Pulo o primeiro, o segundo rococó, venho aqui, ó. No terceiro pontinho alto da carreira, né? De baixo, ó. Introduzo minha agulha, vou fazer um ponto baixo. Faço cinco correntinhas. Vou pular o próximo rococó. Esse mais um, venho aqui, ó. No próximo pontinho alto, ó. Vou introduzir minha agulha, vou puxar e vou fazer um ponto baixo. Ó. Vou fazer mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laçadinha na agulha. Venho aqui, ó. Na junçãozinha, introduzo minha agulha e vou fazer um pontinho alto. E eu vou fazer assim pela volta toda, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo dois rococó, venho no terceiro pontinho alto e vou fazer um pontinho baixo. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo três rococós. Venho aqui no próximo pontinho alto. Faço um pontinho baixo. Cinco correntinhas. Laçadinha na agulha. Venho aqui, ó. Introduzo minha agulha e vou fazer um pontinho alto. E, ó. E eu vou fazendo isso pela volta toda. Cinco correntinhas. Pulo os dois primeiros rococós. Venho aqui no pontinho alto. Introduzo a agulha e faço um pontinho baixo. Cinco correntinhas. Pulo três rococós. Venho aqui no pontinho alto. Faço um pontinho baixo. Cinco correntinhas. Laçadinha na agulha. Venho aqui e faço um pontinho alto. E eu vou fazer o meu aqui. A hora que eu estiver acabando, eu volto. Para a próxima carreira. Tô acabando aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui, ó. Aqui é onde eu comecei. As três correntinhas e as cinco de espaçamento, né? As três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Então, eu conto uma, duas, três. Na terceira correntinha, eu introduzo minha agulha. Puxo e termino aqui, ó, com um baixíssimo. Tá? Pra ficar igual aqui. Aqui, gente, eu vou caminhar. Com baixíssimo. Até. Vou caminhar uma. Duas. Três correntinhas, tá? Caminhei com baixíssimo. Aqui, eu vou fazer três correntinhas. Laçadinha na agulha. E dentro desse espaço de argolinha aqui, em cima dos três picôs, eu vou colocar oito pontos altos, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. E oito. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Que que eu não lembro se eu for... É, três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, ó, no primeiro espacinho, antes do ponto alto, e faço um ponto baixo. O que que eu acho que eu não fiz essas correntinhas, eu não lembro. Não, gente, aqui, ó. Não tem essas correntinhas, tá? Esquece as correntinhas. E o caminho aqui... Pra começar aqui, pode fazer uma só. Aqui, ó, laçadinha na agulha, já vem direto aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Vem aqui, ó. Introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Agora sim, faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui, ó. No outro espaço de correntinhas, depois do ponto alto, eu faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha. Venho aqui, ó. Dentro do espaço de correntinhas e vou colocar de novo oito pontos altos. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Vem aqui, ó. No espaço de cinco correntinhas, antes do ponto alto, faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Vem aqui no espaço de correntinhas depois do ponto alto e faço um pontinho baixo. E eu vou fazer isso, ó, pela volta toda. Agora aqui, ó, laçadinha na agulha e coloco oito pontos altos de novo, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Venho no espacinho, faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui no outro espacinho, faço um pontinho baixo. Gente, eu vou fazer a minha aqui, aí depois eu volto com vocês, tá bom? Tô acabando aqui, ó. Fiz minhas cinco correntinhas, e aqui, ó, eu comecei fazendo os pontos baixíssimos. Eu venho aqui, ó, bem no meinho aqui, vou introduzir minha agulha e vou fechar com baixíssimo, ó. Aí fica a argolinha aqui no meio, como essas daqui, tá? Agora, nós vamos fazer a última carreira. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, nesse primeiro pontinho alto, vou fazer um ponto alto. Três correntinhas. Volto aqui, ó, nas duas laçadinhas. Faço um picô. Laçadinha na agulha. Venho no segundo pontinho. Três correntinhas. Volto aqui. Tiro duas, tiro duas. Laçadinha na agulha, venho e vou fazer outro pontinho alto. Três correntinhas. Ó. Puxo duas, puxo duas. Laçadinha na agulha, venho no próximo pontinho alto. Faço um pontinho alto. Três correntinhas pra formar um picô. Venho aqui nas duas laçadinhas de baixo, ó. Puxo duas. Puxo duas, laçadinha na agulha, vou no próximo pontinho e faço um pontinho alto. Três correntinhas. Venho aqui, ó. Faço um picô. Vou no próximo pontinho alto. Esqueci da laçadinha na agulha. Laçadinha na agulha, venho aqui no próximo pontinho alto, faço um pontinho alto. Três correntinhas. Venho aqui nas laçadinhas, ó. Um pontinho alto. Três correntinhas. Volto aqui. Faço um picô, laçadinha na agulha, venho no último pontinho, faço um pontinho alto. Terminei os oito pontos, venho aqui no espacinho de cinco correntinhas, introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha, venho no primeiro pontinho alto e vou fazer tudo de novo. Um pontinho alto, três correntinhas. Venho aqui nas duas argolinhas e faço um pontinho alto. Vou no segundo, faço um pontinho alto. Três correntinhas. Venho aqui nas duas argolinhas, puxo e faço um picô. Laçadinha na agulha, venho no outro e faço um pontinho alto. E assim eu vou percorrer pela carreira toda. E a hora que eu estiver chegando aqui, eu volto com vocês. Tô terminando aqui, ó. Fazendo os últimos picôs. E os últimos pontos, ó. Gente, esse crópede, a gente pode transformar ele num vestido. É só descer esses pontos até embaixo. E aqui, ó, nas últimas, na última correntinha, eu venho aqui, introduzo minha agulha, vou puxar com um baixo. Baixo. Tá? Aí eu venho aqui, ó. No finalzinho aqui. Vou introduzir minha agulha aqui. E aqui sim, ó, eu puxo com baixíssimo. Tá bom? E aqui eu posso... Cortar a minha linha. E arrematar, ó. Puxo bem. Gente, eu amei... Esse crópede, que pode se transformar numa blusa e pode se transformar num vestidinho. Olha que fofo que ele ficou. Olha. Agora eu vou fazer a foto dele, a filmagem, com ele por baixo aqui do colete. Pra vocês verem. Vai ficar lindo. Gente, eu amei. E eu acho que um vestido, seguindo esses pontos até o comprimento desejado, ou uma blusa, também acho que fica lindo, não? E aqui, ó, é só a gente arrematar os fios, né? Pode arrematar com a agulha mesmo aqui de crochê, ou com a agulha de tapeçaria. Eu vou fazer aqui com a de crochê, ó. Aperto bem. Vou puxando, ó. Aqui eu vou dar mais um nozinho. E aqui eu já posso cortar minha linha bem rente, ó. E aqui também. Vou arrematar esse fiozinho aqui, ó. Gente, por favor, me ajudem aí. Divulguem o meu canal nos seus grupos de crochê do Facebook. Compartilhem com os amigos. Quem não é inscrito, se inscrevam. Deixem um joinha aí. Isso quer dizer que vocês gostaram do grupo, da aula. Ativem o sininho, assim, a hora que eu postar nova videoaula, o YouTube avisa vocês que tem nova videoaula, tá bom? Me ajudem aí, pessoal. Eu, como eu falo sempre pra vocês, eu não tenho patrocínio de ninguém. A única pessoa que me ajuda a comprar as linhas é meu esposo. Sou eu mesma que faço os vídeos. Sou eu mesma que... Às vezes eu edito do jeito que eu consigo, do jeito que eu sei fazer. Então, peço perdão pra vocês. Às vezes tem alguns errinhos aí no meio. Mas é tudo feito por mim. Então, por isso eu peço pra vocês, gente. Deixem um joinha aí. Se inscrevam no meu canal. E compartilhem aí também, né? Isso ajuda bastante vocês compartilhando nos seus grupos aí do Facebook. Compartilhando com os amigos, tá? Pedindo pros amigos. Olha, tem uma amiga que faz um crochê bacana. Se inscreva lá pra ajudar ela, tá? E eu agradeço aqui a todos, a participação de todos. E agradeço acima de tudo a Deus. E que Deus possa abençoar a vida e a família de cada um de vocês, tá bom? Esse é o meu agradecimento. Pedindo a Deus que abençoe a todos, tá bom? Um beijo no coração de todos e fiquem com Deus. E até a próxima videoaula. Até lá, pessoal! E aí Gente, olha que lindo que ficou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.